A resposta sobre o que querem ser quando crescer está na ponta da língua. Jogador de futebol. E você? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Apesar de pequenos no tamanho e na idade, muitos já têm aquela panca de jogador de futebol. É muito marra mesmo. Toda noite tem essa marra aí. E o cabelo? Imitando ídolos do futebol profissional, eles se reinventam. Tem cabelo loiro, rapado com o nome do campeonato e longo, com um coque digno de Ronaldinho Gaúcho. O que importa é ser original. Ou pelo menos, agradar o papai e a mamãe. Estou querendo cortar, mas minha mãe não deixa, meu pai também. Pois é, eu estou querendo, mas minha mãe não deixa, então é o único jeito de deixar. 320 equipes fazem parte do Goal Cup 2019, um campeonato infantil de futebol. Sorte a dessa fisioterapeuta, que além de fazer parte da equipe técnica, é mãe de jogador. E pode dar aquela força. Nessa fase, onde eles estão com 9, 10, 11 anos, que a mãe está fora do campo, que eles olham de lado e procuram, cadê minha mãe para me ajudar, para me incentivar, eu faço essa parte também de mãe desse monte de menino que está com a gente aqui nesse campeonato. Aqui também tem atleta veterano no Goal Cup. Ano passado, o Lucas Alves participou e chegou até as quartas de final. É, foi bom, a gente brincou muito no alojamento, teve um dia que a gente comeu muita pizza, aí no dia seguinte perdeu o jogo, mas foi bom, jogamos bem, trabalhando em equipe, aí foi por aí. O maior campeonato infantil de futebol da América Latina é dividido em categorias em função da idade, vai do sub-7 ao sub-12. E tem equipe do mundo todo, pelo menos 25 inscrições são de times que vieram de outros países. Estados Unidos, México, Paraguai, Portugal e até o Japão. Japão, 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 Japão! Também estavam presentes os jogadores de Brumadinho, cidade de Minas Gerais que sofreu com o estouro de uma barragem de minérios. Dois jogadores do time perderam algum parente na tragédia. O Raul perdeu o tio, o Ayrton, um primo que era como um pai. O futebol está sendo a chance do recomeço. Ajuda a ter mais esperança que eu vou ser bom na vida. Ele queria que eu virasse profissional também, igual eu. Eu estou ajudando para ele e para mim também. Que nosso time ganhe, né? E várias outras coisas legais. Você está empolgado? Muito!